Criar ringneck em colônia compensa. Vou te dar três motivos pelo qual eu não aconselho a criar ringneck em colônia. Primeiro, o controle genético. Você não vai conseguir fazer um controle genético se eles estiverem em colônia. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, um casal de violeta com azul, que vai te dar ave de R$ 650 a R$ 700 até R$ 3.500. Aquele ringneck violeta, ele pode casar com uma fêmea verde, que vai te dar filhote de R$ 300, R$ 350. O segundo ponto é que quando você tem eles em colônia, você vai usar um viveiro só. Ah, Gil, vai ficar mais barato. Tá, mas se você pegar, se o problema for custo, você pode fazer um viveiro de eucalipto com tela, que vai ficar bem barato. Você vai gastar aí no máximo R$ 150, R$ 200 para fazer um viveiro. Isso é bem menos do que um filhote que você vai ter depois, com um controle genético melhor. Então, gaiola não é o problema. E o terceiro motivo é que se alguma ave em colônia adoece, ela pode contaminar todas as outras, porque eles estão tendo sempre contato um com o outro. Se você quer aprender tudo sobre aves exóticas, clique aqui embaixo e me siga no Instagram.